Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aí de volta para a nossa casa Ontem eu passei pelo médico, graças a Deus Está tudo bem O que está me pegando mesmo é perder o peso, né? E agora é assim Tem que mudar minhas alimentações Passar a fazer pão integral Pegar firme no meu regime, né? A Bizarra vai dar um bom dia, né? Bom dia Então é isso aí, vamos seguindo comigo Lembrando que hoje é dia 11 de janeiro Meu vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 vem olha o que a Teresa está fazendo ela viu que eu coloco lavagem ali para os porcos ela está tentando derrubar lá para comer a lavagem para os porcos sendo que eu acabei de colocar a ração dela estou colocando até a mais que não podia colocar para ver se ela quieta um pouco tanto de passo que tem para ela olha lá passo verginha ela não quer saber do passo né Tereza está custosa olha lá tentando derrubar o negócio do chiqueiro lá é custosa é e Gente, se as galinhas grandes Fossem produzir Como as galinhas galizé O quintal já tinha mais de mil galinhas Nasceu uns pintinhos lá dentro Nasceu uma ali Vindo lá Tem outra que está tirando E eu preciso pegar esses galizé Até a gente terminar de fazer o alambrado E trancar tudo Para não ficar amolando o vizinho Aí Essas maiorzinhas Nasceu e criou aqui no quintal Aqui solta Então para prender é aquela dificuldade E eu tenho que prender E tem mais chocando ali Como eu mostrei para vocês Tereza acabou com a minha canavial Aí algumas aí que sobrou Eu vou plantar em outro lugar Gente, eu fui para São Paulo Acabei que gripei, viu? Porque o clima lá em São Paulo é um Mesmo tempo que está calor, está chuva Embora que aqui também está frio, né? Mas como o de São Paulo é muito difícil E lá tem muito ar condicionado para todo lado No hotel, no hospital E meio que me constipou Porque pega o ar quente e depois pega o ar frio As plantas estão aí, estão lutando para começar a produzir Já tem limão aqui, ó Tem limão Está com flor Aqui tem uns pés de O pé de Caju Caju não, é maracujá Ele está lastrando Está crescendo muito O pé de cano Então a gente tem que estar aqui sempre Para cuidar das coisas que Que Deus confiou, né? Eu vou virando para cá, ó Eu vou vindo assim e fazendo a costura, ó Eu vou colocando sempre assim Eu vou esperar ela chegar até ali Aí depois eu podo ela E essa aqui já está indo para a direção errada Tirar com cuidado para não Angola quando canta assim, gente, ó Pode saber que ali tem ovo E aí E aí E aí E aí ela está cantando por aqui eu vou dar uma olhada vou ver se eu consigo achar eu vou dar uma olhada Tchau. 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 Tchau.